Novos dias, novo tempo, em governo que pensa no seu povo. Prefeitura de Oricuri, ouvindo e governando com o povo. Oricuri muda, renova-se, cresce com a participação popular. Uma gestão diferente, que sabe inovar. Inovar, é preciso inovar. Inovar, fazer diferente com compromisso e qualidade. Ouvindo o povo, fazendo o melhor pela cidade. O estádio de Oricuri agora tem mais vida. Esporte é saúde e lazer. O gramado agora, bem cuidado, é um tapete para os atletas da cidade, que vão fazer muitos gols e desenvolver suas habilidades esportivas. A gente, quando assumiu a sua gestão agora, 2013, a gente encontrou esse estado municipal, principalmente o gramado aqui, de uma péssima condição. Com o trabalho e dedicação, a Prefeitura vem contribuindo com o esporte da região. O governo César de Preto aplica o dinheiro público ao lado do povo. Durante o PPA, nós podemos ouvir a comunidade, podemos saber o que é que a comunidade necessita. Pronto, isso é uma boa ideia. Porque só quem sabe é quem passa por a situação, né? Mas isso é só o começo. A quadra do Colégio José Coriolano será coberta em breve. A obra já começou. Os trabalhadores estão jogando duro para que os estudantes tenham um espaço ainda melhor para suas atividades esportivas e de lazer. O esporte é vida. O esporte tira muitas pessoas das drogas de mau caminho. Para ajudar os pequenos agricultores, a Prefeitura adquiriu mais um trator, que foi recebido com festa pelas ruas de Origuri. É a Prefeitura ajudando a quem precisa. Terra arada é semente germinada e frutos a colheiros. Com a chegada das chuvas, o agricultor se enche de esperança. Depois de dias sofridos, vem a hora da bonança. A riqueza do homem do campo é água. Saúde e água. O homem do campo, nesse momento, necessita muito de apoio. E o nosso olhar foi um olhar especial justamente para ele, que necessita do apoio da Prefeitura. O agricultor que mora na zona rural vinha passando dias difíceis com um longo período de estiagem. O carro-pipa era a única saída para levar água às pessoas. Mas com ações de um governo sério, a caatinga floresce, muda de cor. A Prefeitura de Origuri vem com tudo, reformando e construindo barragens e perfurando poços artesianos. No primeiro ano, foram mais de 100 poços artesianos perfurados com estrutura própria e em parceria com a Codevasf. A verdade é que com a seca ninguém acaba. É preciso preparar-se para conviver com esse fenômeno natural. E é isso que a Prefeitura de Origuri vem fazendo. A comunidade recebe com expectativa a chegada da água, que brota da terra trazendo vida. Com essa chegada desse poço aí, vai ser muito bom. Deu umas 10 mulheres para trabalhar no grupo coletivo, né? Para nós mesmos gerar nosso emprego, que era isso que eu disse a César. E o votado nele era para ele fazer a Prefeitura e para nós mesmos gerar nossa entrega aqui dentro. Sempre está trabalhando em Prefeitura, né? Que a gente vendendo verdura, cada família dá para fazer um salário mínimo, mais ou menos, ou mais. Através de um trabalho sério e comprometido, a esperança se renova. Se o prefeito não olhar para o homem do campo nesse período de seca que a gente está vivendo, né? Então, quer dizer que ele fez muita coisa já, né? Por a gente. A barragem do sítio veado na região do povoado do Lopes está em fase de conclusão. Foram 800 horas máquinas que valerão muito a pena. A estrutura terá capacidade de armazenar 216 mil metros cúbicos de água, garantindo o sustento dos moradores e para os animais em períodos de pouca chuva. A principal orientação do prefeito é essa. Conseguir atender aquelas comunidades mais distantes, aquelas pessoas mais necessitadas. Uma obra que significa muito para quem conhece um passado sofrido. Eu sofri muito com a falta de água da região e dependia assim de pipa e quase não vinha, não chegava até a gente. Não tinha cisterna também. Então, para a gente está sendo maravilhoso. Vai ficar muito bom, gente. Fica muito agradecido, né? Um prefeito de Ney César, Oricuri estava esperando há muitos anos, né? Porque a gente sabe que no primeiro ano de administração já tem muita obra importante no município. O comércio cresce, gera empregos. A cidade de Oricuri se prepara para um novo tempo. No posto de saúde, os médicos estão trabalhando. No ano de 2013, foi possível realizar várias ações no âmbito da saúde. Uma delas foi a reorganização da Casa de Apoio com a compra também de um ônibus para o TFD. Saúde é vida e prioridade. Com o apoio do governo federal, o prefeito César de Preto está buscando melhorias. Mais profissionais estão chegando para reforçar o nosso time de especialistas. O povo de Oricuri é muito acolhedor, muito amável. Nós nos sentimos muito bem. Para oferecer uma saúde melhor para quem precisa, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, está quase pronta. Mais uma parceria da Prefeitura com o governo de Pernambuco. Uma obra grandiosa que vai atender a necessidade de moradores de toda a região do Araripe. Perceber com saúde é viver com tranquilidade. Do governo participativo, o povo é quem decide onde investir na cidade. Em apenas um ano, o transporte para quem precisa de tratamento fora do domicílio ficou muito melhor. Com recursos próprios, a Prefeitura adquiriu um novo ônibus, confortável, moderno e equipado com sistema de vídeo. A viagem para pacientes do TFD agora é outra. Mais conforto e dignidade, num momento delicado em que as pessoas merecem ainda mais atenção. Foi um sonho realizado, como o próprio ônibus tem um adesivo, falando, né? Porque muita gente sofre muito com o ônibus que era velho, que quebrava no caminho, além das pessoas já serem doentes, né? Está bem melhor, né? Carro novo, com ar, mais confortável. Um governo sério atrai novos investimentos. Mais empresas chegam à região gerando novos empregos. O Uricuri cresce, o comércio prospera, nosso povo vive um novo momento. A expectativa é muito boa. Eu espero que seja melhor do que os outros anos. A festa é importante, muito boa para o comércio, porque mexe com toda a economia em nossa cidade. Todo evento que traz para a nossa cidade nesse porte sempre traz benefício. É uma festa popular, é a festa da cidade, é a festa do povo, para aquele município. Então, o que der de melhor, poder fazer para que a festa aconteça, tudo é valioso. Não pode cair a tradição de antigamente, tem que ir, os que entrar, melhorar e fazer cada vez melhor. O respeito à história e à tradição movimentam o comércio de Uricuri. Com a festa de São Sebastião, a fé se fortalece. A tradição é mantida, todos ganham, a cidade cresce. Sabemos que a festa de São Sebastião, todos os anos, reúne, congrega as famílias, os amigos. É importante para o nosso município manter essa tradição, mas também, acima de tudo, aquecer a economia do município. Novos carros estão na garagem, um novo caminhão-pipa, tratores, mais ônibus escolares. Tudo isso em menos de um ano. Em tão pouco tempo, César de Predo mostrou que quando o prefeito quer, o trabalho acontece. É o governo inovando e trabalhando junto com o povo, que esse ano vamos trabalhar muito mais. Vem mais ações por aí. Arrumar a casa foi uma tarefa difícil. Mas com planejamento, vontade e uma equipe capaz, O Uricuri evolui com o seu povo, crescendo com qualidade de vida e oportunidades. A gente sabe muito bem que administrar uma cidade como uma cidade não é fácil, nem para nenhum de tais políticos. Então, eu acho que ele está, da melhor maneira, tentando fazer o melhor. Porta de chegada da cidade. A rodoviária de O Uricuri estava praticamente abandonada. Agora está totalmente reformada. Um trabalho do governo do estado, em parceria com a prefeitura. Em breve, quem chegar à cidade, com certeza, vai ser mais bem recebido. Saíram daqui com uma boa impressão. Uma cidade próspera, produtiva, na questão econômica, social e organizacional. É verdade, ainda há muito o que fazer, mas governar com qualidade é olhar com carinho e respeito aos filhos da nossa cidade. Cidade que ganha um novo caminho para o futuro. Novas obras estão chegando. A entrada da cidade será duplicada e vai ficar bem mais bonita. São 2 mil metros de asfalto, com vias locais, com pista de cooper, com praça, iluminação. Juventude é renovação. A chama que acende para o novo amanhã, onde cada um constrói o bem comum. O Uricuri cresce. A escola ensina. Educação é superação. Desde o primeiro momento da nossa gestão, a gente colocou à disposição da nossa juventude 50% da faculdade. A merenda escolar de Uricuri é de dar água na boca e de encher os olhos. O prefeito sabe que criança alimentada aprende mais e garante assim um futuro de conhecimento e oportunidades. É por isso que César de Preto exige qualidade na alimentação dos alunos das escolas do município. É muito boa a merenda. Nós temos vários tipos de cardápio, tem uma nutricionista à disposição, que faz o levantamento, que já tem essa experiência e trabalhar com o alunado. Através do Pronatec, cursos de capacitação estão sendo oferecidos aos moradores de Uricuri. É importante esses cursos do Pronatec para que a gente possa trazer melhores dias para a população e para a juventude uricuriense. Ensinar a sobreviver com as próprias mãos, trabalhando com dignidade, para conseguir o sustento, é valorizar o ser humano que com um trabalho digno vai gerar sua própria renda. Devemos estimular os cursos profissionalizantes, Pronatec, para que as pessoas possam ter suas rendas próprias, abrir seu próprio negócio. Como dizíamos nos palanques eleitorais, nossos guias eleitorais, realizamos o PPA, que foi levar o governo próximo às pessoas. A gente teve realmente essa preocupação pela primeira vez em construir o plano plurianual participativo, para que possa justamente a prefeitura realizar o que a população sonha, o que a população deseja. O povoado de Santa Rita tem muito a comemorar. Uma nova creche em parceria com o governo federal está pronta. E as crianças da região, que antes tinham poucas opções de educação, cultura e lazer, terão agora um amplo espaço para serem acolhidas, enquanto os pais lutam pelo sustento da família. Filho na creche significa tranquilidade para o trabalhador. Todos os educadores avaliam isso com muita alegria. Estamos vendo uma gestão que se preocupa com a educação, que deu ênfase, de fato, à qualidade do ensino, à educação de qualidade voltada para os educandos, voltada para o desenvolvimento do município. No governo César de Preto, cuidar para que não falte estrutura ao homem do campo é prioridade. Vai facilitar muito a vida da gente. É certo que ainda temos muito o que fazer, mas o primeiro passo foi dado. Agora é arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Nós, pobres do sítio, só que a Código Morreu é o prefeito mesmo. E primeiramente Deus, né? As mulheres que antes carregavam latas d'água na cabeça, agora plantam hortaliças e ajudam a sustentar as suas famílias. Seu João e esposa olham orgulhosos para a terra germinada, esquecendo os dias difíceis onde o plantio era escasso e a sobrevivência ainda mais difícil e complicada. Foi agarrou um plato, ainda meio dia, com a lata de 20 litros na cabeça para trazer para casa. Mas depois da instalação de um poço artesiano, o sertão seco mudou de cor, surgindo um novo horizonte. A tarefa é boa demais, porque ajudou muito. Tento que eu não abri o poço que eu sou feliz, graças a Deus. Movida pela fé, a cidade cresce. O Uricuri vive a boa nova, se preparando para um futuro que já começou. Novos desafios, mais trabalho pela frente, que com coragem, raça e fé serão encarados com seriedade. Conseguimos comprar as ambulâncias para os povoados, ambulâncias tão sonhadas, a exemplo do povoado do Jacaré, a exemplo do povoado de Santa Rita, para o povoado do Lopes, para o povoado do Jatobá, povoado do Vidéu, povoado da Barra de São Pedro. E que se Deus quiser, nós iremos, durante agora 2014, levar a ambulância para todos os povoados do nosso município. Prefeito que pensa em seu povo, trabalha como é possível, porém com competência em áreas de maior necessidade. Se não fosse exposto aqui, não ia ter passado cedo, e muita gente. Não era só eu, não. Era muita gente que já tinha passado cedo. Isso é só o começo. Vem muito mais por aí. César de Preto quer tornar o Uricuri uma nova cidade, com uma melhor estrutura de lazer, emprego e renda. Nós, na verdade, não realizamos ainda o que nós esperávamos e o que nós sonhávamos para o município. Mas com fé em Deus, com muita dedicação, com força, nós iremos, junto com o povo de Uricuri, fazer com que a confiança em nós depositada possa ser retribuída com muito trabalho. Desfrute dessa terra. Curta Uricuri. Ainda temos muito o que fazer, mas esse é apenas um resumo das ações de um governo sério que pensa em seu povo. Povo que votou e agora pode escolher como e onde investir os recursos públicos. Com um orçamento participativo, a cidade de Uricuri vai voltar a sorrir. Isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Prefeitura de Uricuri. Ouvindo e governando com o povo. Ouvindo e governando com o povo. Ouvindo e governando com o povo.